Vamos direto para os estúdios da Transamérica FM com o Luiz Carlos Foca, que já aparece aqui, ele que está com dois convidados, vamos acompanhar. E inovador. Foi ele que em 2015 fez a proposta de regulamentação da cannabis no Brasil. Então nós precisamos honrar essa história do governador. É um entusiasta. É um entusiasta. Estamos aqui na TV Atalaya. Aline Aragão, seja bem-vinda. Bom dia. Olá, Foca. Muito bom dia para você. Bom dia também para os convidados. Eu já vi que o tema é um tema polêmico, mas importantíssimo, que é a utilização da cannabis para fins medicinais. É isso, Foca? Exatamente. Protocolo apresentado pela Secretaria do Estado da Saúde, que pegou a turma de surpresa. E a turma ficou indignada com esse protocolo que deixa de lado várias patologias. Explica para a gente aqui, para o público da TV Atalaya, quais são as patologias que ficaram fora, doutor Maurício. O protocolo deixou de fora os pacientes autistas, os pacientes com fibromialgia, com ansiedade, com Alzheimer, pacientes com doenças neurodegenerativas, pacientes com doenças raras. Deixou de fora os pacientes com endometriose, deixou de fora todas aquelas pessoas que criaram a expectativa e a esperança de ter a sua saúde melhorada, com uma nova tecnologia, Foca, que é seguro. E quem é que vai receber o uso terapêutico da cannabis? A síndrome de Dravet, a síndrome de esclerose tuberosa e a síndrome de Lennox-Gastor, que são três síndromes raras, quando cursem com critérios de farmacoresistência. Então, dentro dessas três síndromes, os pacientes que cursarem com critérios de farmacoresistência serão beneficiados com esse óleo purificado, importado, assim como previsto no protocolo. Aline, doutor Vitor é uma referência de cannabis, doutor Maurício é um defensor da pauta, junto com toda a ordem dos advogados do Brasil, seccional Sergipe, e a gente vai aguardar. A turma está tentando convencer a Secretaria do Estado da Saúde a rever esse protocolo e abranger realmente para todas essas patologias que precisam do uso terapêutico da cannabis. Pois não, doutor? Foca, é importante também para quem está em casa nos assistindo que saiba que a lei 9.178, no artigo 3º, inciso 1, diz que é direito de todos os pacientes. A lei está vigente. A Secretaria não pode, por um ato administrativo, restringir o acesso que não foi autorizado pela lei. Aí o governador tem que vetar, tem que vetar a lei, né? Porque desse jeito está praticamente vetando a lei. Aline, um abraço para você, bom trabalho, viu? Obrigada, Foca. Um abraço para você, um abraço também para o doutor Maurício. Já estive algumas vezes com ele em entrevistas falando sobre esse tema, um tema importantíssimo. Obrigada, segue daí que eu sigo de cá. Uma situação que precisa sim ser revista, precisa ser conversada. Eu, em muitas reportagens, conversando com o doutor Maurício, ele que está desde o começo, né, nessa luta, tentando conquistar aí esse direito para as pessoas que necessitam, que fazem, que buscam a justiça para conseguir direito, para conseguir utilizar essa medicação, que a gente sabe que é caríssima, que tem todas, várias dificuldades ainda aqui em nosso país. Mas se existe uma lei em Sergipe que libera para os pacientes, claro, com todos os cuidados, com orientação, com a prescrição médica, porque agora esse protocolo vem e faz diferente. Então vamos continuar acompanhando, é uma situação polêmica, mas o que não pode é as pessoas que já tinham direito perder esse direito e ficar sem a medicação tão necessária e importante.